Pai nosso que está nos céus Santificado seja Seu nome Venha Seu Rei, na Sua vontade Assim na fé, era como nos céus Pai nosso que está nos céus Santificado seja Seu nome Venha Seu Rei, na Sua vontade Assim na fé, era como nos céus Venha Seu Rei, na Sua vontade Venha Seu Rei, na Sua vontade Venha Seu Rei, na Sua vontade Venha e não Pai Meu pai Vem Vem Venha e não Venha e não Venha e não Meu pai Pai Arrependido estou aqui Pai Arrependido estou aqui Venha e não 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 Vem em luz, vem em luz Vem em luz, vem em luz Vem em luz Vem em luz Aleluya Vem em luz Vem em luz Vem em luz Vem em luz Aleluia Vem aí Veja em nós 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 Veja em nós